Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Era uma vez um gato xadrez. Bia Vilela Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Azul Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Vermelho Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Buuu! Amarelo Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Verde Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Colorido Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Laranja Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Marrom Marrom Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ron ron. Rosa Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Preto Preto Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com o espeto. Branco Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. Quem gostou, bate palma. Beijo da Tia Vã. Se você gostou, dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo!